Sabe que eu não nasci aqui, né? Onde é o teu nome com o Prato? Maria Marquinhos Souza Você é casada? Há 35 anos Com o Mickey? Com o Mickey Pescado Como é que se atura o Mickey? Ai, só Deus Quantos filhos, Maria? Uma só O meu nome? Milene Ela faz o que? Faz direito Advogada? E você? Eu Estou aqui Trabalhando Pescando Mergulhando Teu marido? Pescador Família toda de pescadores do Mickey? Todo mundo família de pescador E a tua família? A minha família Já era mais da roça, né? Mais de trabalhar na roça E eles trabalhavam na roça onde? Eles trabalhavam na roça lá no Ceará No Ceará E vieram pra cá quando? Eu vim pra cá, eu tinha 14 anos quando eu vim pra cá Pra Bússia Aí conheci o Mickey Começamos a namorar e casamos E hoje em dia estamos 35 anos juntos E por que que teus pais vieram em Ceará pra Bússia? Porque lá era difícil, né? Aí minha irmã veio pra cá, meus irmãos e eu também Aí veio todo mundo, veio a família toda pra cá, pra Bússia Não, na verdade aqui em Bússia eu tenho uma irmã O resto da minha família mora no Rio E algumas pessoas da minha família ainda voltaram pro Ceará Voltou dois irmãos agora Pra viver lá com meu pai Porque meu pai não se adaptou muito o Rio E estão lá Por que que eles escolheram Bússia? Com tantas cidades por aí no país Cearense gosta de ir pra São Paulo, né? É Ah, porque Bússia é um lugar assim maravilhoso Acolhedor, as pessoas são muito queridas, entendeu? E aqui eu arranjei a pessoa que é o amor da minha vida, né? Tive uma família aqui Que é Mickey e Milene E o resto da família também, né? Que é a mãe dele, que é o avô O pai dele que é pescador O avô que é pescador O bisavô dele que é pescador Então aqui é um lugar abençoado de Deus, né? É o lugar da pescaria É o lugar do... Muito bom Esse lugar aqui Você conhece essa senhora aqui? Olha, olha Raul é um barato, olha Raul Olha, Raul Perguntando se conhece eu Nós somos da terra Dona Clébia Olha, Raul é um barato Raul, você anda em toda, hein? Você anda em toda, hein? Por que não? Claro Eu não sou poste É verdade, é verdade Eu sou da terra Eu sei Graças a Deus E aí, o que você acha da dona Clébia? Ai, ela para mim é um exemplo de vida, né? Minha carreira Tá aí, ó Né? Os netos dela estudam com minha filha Estudaram todos A neta agora tá aí se formando em veterinária, né? Sua filha tá fazendo o que? Direito Ai, que tem vista a filha, dona A única filha E agora nem eu falei Busa agora criou visão, né? Todo mundo tem que estudar Antigamente a gente só fazia a quarta série Naquela época, né? Por quê? É, porque não tinha Trabalhava assim na roça Trabalhava pegando peixe Vendendo peixe, né? A gente vivia disso Nossos pais iam pra longe pescar E nós dependia da pesca e dependia da roça Né? Que era a mandioca pra fazer a farinha A banana A empim Eu vendia muita cana no campo de bola Muita cocada que minha mãe fazia no campo de bola Era a vida que nós tínhamos, né? Ele quer fazer um documentário sobre buzos Beijo, dona Clara Tchau, tchau, meu amor Mas é verdade Maria, me diga uma coisa Você veio de sertão, de cearense Como é que foi o encontro com o mar? Aff, Maria Quando eu olhei o mar pela primeira vez Eu chorei muito Fiquei muito emocionada Botei meu pé aqui a primeira vez Na praia de Xerebá e falei Aqui vai ser meu lugar Que eu vou viver Vou ter minha família E vou morar aqui pra sempre E tô aqui Entendeu? Não voltei mais pro Ceará mesmo, não Fui lá, passei uma, duas vezes E desse lugar aqui Eu não saio, não Só pra passear e voltar pro nosso cantinho Que é Jeribá Você é feliz aqui? Eu sou muito feliz aqui Muito feliz mesmo Aqui é um paraíso que Deus me mandou Eu vim pra cá, entendeu? E ficar aqui Você pesca, faz o mergulho sumarino Pega polvo, mexilhão Mexilhão, peixe O que você faz com os peixes que você pega? Eu faço pra comer o polvo Eu faço arroz com o polvo também Que é uma delícia, entendeu? Eu faço ele no azeite Com alho É uma delícia E aí, por diante Quero experimentar uma vez Vou fazer E vou convidar você e sua esposa pra vir Obrigado Almoçar com a gente Maria, o Mickey pesca também Mas ele pesca já no esquema mais profissional É, que é a rede, né? Isso Ele pesca na linha Que ele pesca a enxova Pesca o badejo Pesca a garopa E joga a rede também que vem A enxova Vem a pescadinha Vem o olho de cão Vem vários outros tipos de peixe Entendeu? É uma pesca diferente E ele comercializa onde? Ele vende na praia Geralmente ele vende na praia Alguns ele tira pra vender no quiosque dele Que é um peixe fresco, né? A enxova principalmente Ele tira o filé da pescadinha Ele tira também pra vender aqui no quiosque Feito a iscazinha de peixe que fala E pra refeição Entendeu? E o que que vocês tem agora? O quiosque e a pesca? E a pesca O que rende mais? O que rende mais? A pesca já rendeu muito mais Eu agradeço muito a Deus Por ter dado esse mar maravilhoso Que a pesca Ainda tem ainda os peixes Tem a época do peixe dar mais um pouco do que Vamos dizer Tem a época dele, né? Tem a época que dá Tem a época que não dá E o quiosque também O quiosque geralmente é mais no verão No inverno já é mais Já dá uma cair do movimento E todo mundo começa a estudar Começa a trabalhar Já se preparando pro próximo verão que vem E pras férias também E falar em estudar Como é que você vê a sua filha Se formando, se transformando Em uma doutora de vocacional? Ah, é um orgulho muito grande, Raul Porque eu não tive a oportunidade de estudar Entendeu? Por o... Mesmo a situação da dona Klebe falando aí Que eu trabalhei muito Enxada pra ajudar a sustentar a minha família E eu não tive o estudo Eu fiz até a quinta série Não estudei o suficiente pra ter uma faculdade Pra ter uma... Entendeu? E minha filha não Minha filha tá estudando Tá fazendo... Agora ela vai se formar agora Se Deus quiser Isso pra mim é um orgulho muito grande Pra mim e pro pai dela Porque a gente batalhou muito pra que ela chegasse lá Entendeu? Filha de um pescador Que luta ali Acorda cinco horas da manhã Vai lá tirar o peixe da rede Pra vender Pra poder ganhar o sustento Pra poder pagar uma faculdade Entendeu? Eu e eu também trabalhei muito também Arrumando casa Fazendo faxina Trabalhando pra ganhar um dinheirinho também Pra ajudar a pagar E hoje em dia Onde a gente tá hoje É... É... É um orgulho muito grande Entendeu? Você chega a ficar emocionada É, fica emocionada mesmo Porque é uma... Um... Assim... Um presente de Deus É um presente de Deus, né? Que Deus deu pra gente Entendeu? E é difícil hoje em dia É muito difícil Entendeu? E ver hoje a filha se formar É uma benção de Deus Ok Obrigado, Maria De nada Maria, eu posso usar tua entrevista A imagem na internet Pode, pode sim Pode sim Depois eu quero aquela...